Tem 33, processo 48.500, 5.82, 2.008, 85. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Santo Antônio Energia em face do despacho 2075 de 2013, que aprovou o projeto básico consolidado alternativo da usina hidrelétrica Santo Antônio e deu outras providências. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Na reunião da diretoria ocorrida em 27 de junho de 2013, foi aprovado o projeto básico consolidado alternativo da UHS Santo Antônio, que foi consagrado no despacho 2075. Então, a aprovação decorreu de um voto visto do diretor Julião Coelho. No entanto, tal despacho determinava, dentre outras coisas, como condição para entrar de operação, que a SAESA, além do cumprimento integral das exigências definidas na Resolução 433-2003, celebre termo de seção de lastro sem ônus referenciado aos bornos geradores, correspondente a 21,3 megawatts média de energia firme da UHS Santo Antônio, em favor da SBR, que equivale a 24,3 megawatts média de garantia física da usina. O referido voto visto também recomendava ao MME, dentre outras coisas, que considera a possibilidade de três, na hipótese de a energia elétrica correspondente à ampliação do UHS Santo Antônio, que vai ser negociado no leilão regulado, 3a, definir percentual mínimo de destinação da garantia física ao mercado regulado, de maneira a deixar para livre contratação, ao menos, os montantes de energia elétrica envolvidos na seção de laço firmada pela SAI e SBR. Em algum lugar do voto está SAI e em outro está SAESA, mas é a mesma coisa. Calcular o preço tédio de maneira a se recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento do UHS geral, causado pela elevação da cota do reservatório do UHS Santo Antônio, estabelecer a previsão de redução do preço de venda e aumento da energia contratada, caso a recuperação do ganho energético referido no item 3A, ocorra com a viabilização da alternativa de operação sem deplecionamento do UHS geral. No dia 29 de setembro, 13, foi protocolado pedido em consideração, em que a SAESA requer a reforma da parte final da decisão da ANEL com substanciada no despacho, que é dos itens 3 a 6, para afastar a obrigação da SAESA de ceder qualquer quantidade de energia elétrica em benefício da SBR. Antes disso, em correspondência do dia 16 de setembro, a SAESA encaminhou carta ao MME, com cobre para todo o diretor da ANEL, onde alertava que, na impossibilidade de se atender às principais medidas compensatórias de exceção de laço e ajuste do cronograma, ficaremos em possibilidade de executar os investimentos com consequente frustração de geração adicional de 207 MW médio ao sistema interligado. Dada a relevância do tema e em razão da transparência, solicitei que minha cópia de tal carta fosse incorporada ao processo. Eu sequer a relator do caso. Em 16 de 8 de 2013, a ISBA, por meio de seus advogados, protocolou correspondência, na qual requer o não conhecimento do pedido de reconsideração interposto pela SAESA, afastando-se da ANALA dos pedidos da SAESA. Subsidiariamente, no caso da agência entender pela possibilidade de apreciação do mérito, seja como pedido de reconsideração ou como direito de petição, requer-se integral rejeição do pedido da SAESA, bem como a reforma do espaço 2075, para o fim de contemplar a integral compensação da SBR pelas perdas ou frustrações energéticas, a partir do mecanismo de cessão de laço ou outro equivalente. Atendi por mais de uma vez as duas fases e reuniões sobre o tema, obviamente, com posições sempre muito divergentes. Incluí o processo na pauta da última reunião, mas o retirei para tentar uma solução conciliatória para evitar recursos à justiça, que não passou de alguns seraponemas e de duas reuniões. Uma no dia 2 de 12, com a SAESA, e outra ontem, também com a SAESA. Os resultados foram frustrantes. De qualquer forma, a SAESA nos alertou na referida reunião, que foi na primeira, que, independentemente dos seus argumentos no pedido de reconsideração, não teria como manter o termo de cessão de laço, dado o conteúdo da porteria do MEC, que estabeleceu a sistemática do leilão paralelão a menos 5. No dia 2 de 12, a SBR, representada por seus advogados, protocolou documento em que procura mostrar que o recurso não deve ser conhecido, dessa vez, porém, tempestividade, que seria ilegal a elevação da quarta da vogueira, então, isso é devido à compensação. O processo contou com diversos outros passos anteriores, mas não os incorporei nesse relatório, porque seria uma simples repetição do que já consta do voto original e do voto visto. Esses dois votos estão no processo. Aí seria mais umas três páginas, só contando os fatos, por isso eu me resumi ao que aconteceu depois, só um pouquinho antes, mas sempre depois do que o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Tem um voto em separado também, doutor Edvaldo. Ah, tem um voto em separado. Inicialmente, convido o doutor Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santa Antônia Energia S.A. Eu vou pedir que os representantes das empresas observem o prazo limite de 10 minutos para a sustentação oral, até porque são posições antagônicas, é importante que seja observado o prazo de 10 minutos. Sr. Diretor-Geral, na pessoa de quem cumprimenta os demais diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário, como bem colocado pelo eminente relator, o pedido de reconsideração, objeto de apreciação nessa oportunidade, se restringe ao termo de sessão que foi estabelecido como condicionante para aprovação do PBCA de ampliação da Santa Antônia Energia, que previa motorização adicional de seis unidades e elevação do reservatório para a cota de 71,3. Então, são basicamente quatro ordens de fundamentos que justificam a reconsideração dessa obrigação de sessão de lastro em favor da SBR. A inexistência de direito adquirido ou de afetação da garantia física incorporada ao contrato de concessão da OHA-Geral, reconhecida por unanimidade de votos dessa diretoria. A inexequibilidade das condicionantes ou das medidas compensatórias que foram estabelecidas também, como condição para essa sessão de energia. O fato de que a alteração da garantia física calculada pela EPE e fixada pelo Ministério por determinação da ANEL, ainda que por via indireta, mediante rateio, diferente daquele que foi preconizado no aproveitamento ótimo, implicaria em ausência de competência da ANEL para essa decisão, na medida em que não tem respaldo legal e jurídico, e, no passo seguinte, alteração da política energética fixada pelo Ministério. E, num terceiro bloco de fundamentos, o fato de que as condicionantes ou as medidas compensatórias que foram estabelecidas para aprovação dessa sessão se revelaram inexequíveis ou inconsistentes. Mas, antes de analisar cada um desses fundamentos pormenorizadamente, cumpre ter algumas considerações sobre duas objeções que foram colocadas pela SBR em relação a cabimento e intempestividade do recurso. A primeira impugnação se restringe a não cabimento do recurso, o argumento é que a decisão da diretoria já teria sido tomada em sede recursal. Na verdade, em nenhum momento houve decisão da diretoria, e aí o termo é explícito, porque, na verdade, foi o que, inclusive, justificou o recurso da SBR. Na verdade, ela alegou isso no processo, mas, em momento algum, houve deliberação da diretoria impondo a obrigação de exceção de lastro ou qualquer medida compensatória em favor da SBR. Então, na verdade, a matéria foi decidida em primeira e única instância pela diretoria da ANEL, daí porque esse capítulo específico desafia pedido de reconsideração. E, em relação à tempestividade, a argumentação da SBR é de que representantes da Santo Antônio teriam requerido cópia do processo e, ato seguinte, encaminhado uma carta ao MME com considerações acerca da deliberação. causa até estranheza esse tipo de argumento na medida em que é de praxe na agência de que o pedido de cópia não configura a ciência da decisão. Há documento no alto, termo de entrega de cópias em data posterior à publicação no Diário Oficial da União. Portanto, foi ciência, a ciência da decisão, do inteiro, toda a decisão foi tomada após a publicação em Diário Oficial. E, por fim, a menção, a deliberação da diretoria ocorreu com base exclusivamente na deliberação que foi tomada em audiência pública de reunião de diretoria, onde todos os fundamentos de cada um dos diretores foram externados e foi o conhecimento tanto da Santo Antônio quanto da SBR. Então, não há que se falar em conhecimento prévio do teor da decisão de modo a alterar a data inicial para fingir consideração da tempestividade do recurso. Então, afastada como se tem os dois óbitos para o conhecimento do recurso, resta, então, a análise propriamente do mérito, né, do recurso. Então, e ainda que assim não fosse, subsidiariamente, esse pedido poderia ser conhecido como expressão de direito de petição na medida em que fatos supervenientes à decisão da diretoria, mais precisamente a portaria 094 e 234 do Ministério, alteraram as premissas que foram consideradas para a imposição da sessão de lastro imposta pela diretoria. Então, no mérito propriamente dito, são basicamente cinco ou seis fundamentos que justificariam a revisão dessa obrigação de sessão de lastro que foi imposta pela diretoria da ANEL. O primeiro argumento é de que a sessão de energia não equaliza frustrações porque não há direito adquirido ao HE geral a garantia física decorrente da ampliação. Esta premissa foi considerada em todos os votos da diretoria no sentido de que não havia direito adquirido ao HE geral a incorporação ou ampliação ou apropriação exclusiva dos ganhos energéticos associados à ampliação na medida em que não haveria sequer redução de sua garantia física devidamente incorporada ao contrato de concessão na medida em que a ampliação só se torna juridicamente tutelável na medida em que é incorporada ao contrato de concessão e isso é expresso pela passagem do voto do diretor Julião que foi o relator do despacho recorrido no sentido de que em momento algum se incorporou ao patrimônio jurídico da SBR a garantia física associada à ampliação da usina. Então a primeira premissa que se desconstitui e que se revelou inconsistente a partir da obrigação de cessão de laço é de que não houve reconhecimento de direito adquirido ou sequer de afetação da garantia física devidamente incorporada ao contrato de concessão da SBR. Logo, se não há direito adquirido ou se não há frustração de energia ou de ganho energético incorporado ao contrato de concessão não há que se falar em cessão de laço ou cessão de energia. Obviamente o Instituto da Sessão é o Instituto Jurídico que pressupõe a afetação de uma posição jurídica do agente que é beneficiário da sessão. Logo, se não há sequer direito adquirido na ampliação ou redução da garantia física devidamente incorporada não há qualquer respaldo jurídico para o reconhecimento dessa sessão de direitos. Inclusive, isso foi objeto de pareceres jurídicos de ministros do Supremo Tribunal acostados aos atos no sentido de que não haveria qualquer direito adquirido ao HE-Giral a incorporação exclusiva e apropriação exclusiva dos ganhos associados à ampliação da usina. O segundo e terceiro fundamento na verdade que se justificaria também a necessidade de revisão dessa decisão é de que na medida em que não se reconhece fundamento legal e jurídico para a sessão na medida em que se afastou expressamente a existência de direito adquirido ou a afetação da garantia física de geral então não há competência ou não há fundamento legal para que a ANEL sem esse respaldo jurídico altere a garantia física que foi calculada pela EPE e fixada pelo Ministério de Minas e Energia para a energia associada à ampliação nós temos duas notas técnicas da EPE que identificaram esse aproveitamento ótimo e a partição de quedas adequada que consubstanciaria o aproveitamento ótimo a própria diretoria da ANEL reconheceu expressamente que do ponto de vista energético e de engenharia o PVSA de Santo Antônio concretizava o aproveitamento ótimo da cascata então não haveria porque se reconhecer ou se impor um direito ou um dever de exceção da energia de Santo Antônio em favor da UHE de Iral simplesmente porque isso não estaria no âmbito de competência da ANEL já que afastada a existência de direito adquirido ou efetiva a violação contada de concessão e violaria a política energética setorial estabelecida pelo MME por meio das portarias que fixaram a garantia física das ampliações associadas às ampliações tanto para o HE geral lá atrás em portaria 026 de 2011 quanto para o HE de Santo Antônio com a portaria 094 de 2013 e importante ressaltar que a portaria do ministério que fixou a garantia física associada à ampliação do HE de Santo Antônio é posterior à decisão da diretoria da ANEL o que significa que a sessão de LAS não foi referendada ou secundada formalmente pelo ministério de Minas e Energia que é quem tem a competência para estabelecer a política energética um outro ponto importante que revela a inconsistência da obrigação de sessão que foi imposta pela decisão é de que a viabilidade econômica da OE geral foi confirmada pela ANEL e pela própria SBR ao firmar um termo de declaração de disposição de investimento associada à decisão de que a alocação dessa energia seria definida pelo ministério em um momento posterior o ministério exerceu essa competência fixando a garantia física associada à ampliação da OE geral pela portaria 26 o que permitiu a participação de geral no leilão a menos 3 2011 e vendeu a energia então obviamente que a viabilidade econômico-financeira dessa ampliação foi atestada tanto por geral que assumiu risco ao afirmar que faria ampliação independentemente da decisão alocativa o que veio a se confirmar com a portaria 026 e efetivamente com a participação dela no leilão a menos 3 e todas essas decisões foram consideradas a necessidade de se observar o aproveitamento ótimo da cascata do ponto de vista energético e de engenharia então não há que se falar em que a ANEL se substitua ao empreendedor para ferir ou estabelecer critérios outros distintos para a ferição da viabilidade econômica da ampliação quando o próprio empreendedor e os atos posteriores referendo a existência dessa viabilidade econômica e aí outro argumento também agora já do ponto de vista interno da própria decisão é que as alternativas de indução de investimentos que foram recomendadas pelo despacho 2075 foram consideradas inexequíveis pelo ministério por meio do ofício 149 de 2013 quer seja em relação a elevação artificial do preço teto para fim de recuperação econômica do ganho que se perdia com a cessão da energia para o EGES geral quanto pela alternativa de depressionamento do reservatório de geral que foi denominada alternativa abunã na medida em que a operação deveria observar o que foi estabelecido pela resolução 555 de 2006 da agência nacional de águas então as duas alternativas foram rechaçadas expressamente pelo ministério e a terceira delas é que posteriormente também a decisão da ANEL o ministério emitiu a portaria 234 que determinou a participação de 95% dessa energia no leilão regulado fosse destinada a leilão regulado para a participação no leilão a menos 5 quando a decisão da ANEL estabelecia que deveria ser alocado um determinado percentual de energia para o mercado livre de modo a permitir a operacionalização e já me encaminhando para a conclusão senhor diretor geral outro vício também interno à própria decisão é de que a metodologia que foi utilizada para a ferição do montante de sessão não considerou quatro prerrogativas ou quatro circunstâncias fáticas que já constavam no alto ela utilizou da nota técnica 117 que considerou o projeto básico original de Santo Antônio então isso não contemplou o investimento adicional de duas unidades geradoras investimento adicional de 40% superior a EHI geral para investimentos associados a elevação do reservatório de punho fundiário e ambiental e que o projeto básico de Santo Antônio foi concebido originalmente já sob a ege do aproveitamento ótimo do potencial perfeito então por último e exatamente o outro fundamento de inconsistência da decisão é que fixou uma medida compensatória da compensação obviamente se não se tivesse estabelecido a necessidade de sessão não haveria necessidade de compensação então com base em todos esses fundamentos seja pela inerciência de direito adquirido pela usurpação de competência do ministério pela sessão sem respaldo legal ou em direito adquirido pela inconsistência das condicionantes que foram estabelecidas e pela inexequibilidade das condicionantes ou das medidas mitigatórias é que Santo Antônio requer a reconsideração do despacho para se excluir a necessidade de sessão de qualquer montante de energia em favor da SBR muito obrigado convido o doutor Guilherme Bajo representante da empresa energia sustentável do Brasil o Bajo também lhe presta tem excepcionalmente 11 minutos e 40 segundos e eu estou falando porque realmente nós temos uma agenda além do caso específico pela razão que eu já comentei mas eu peço que todos realmente observem o prazo bom dia senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral senhoras e senhores eu não acredito que vá levar o tempo todo mas sempre que eu digo isso eu acabo levando então eu não vou assumir o compromisso mas é porque na verdade sendo bem franco eu achava que esse assunto já estava resolvido achava que esse assunto já tinha sido resolvido assim como vários outros assuntos envolvendo as discussões dos dois empreendimentos do Rio Madeira já tinham sido resolvidos não vou falar por exemplo de uma série de outras questões especialmente aquelas relacionadas a digamos a causa a origem do que nós estamos discutindo hoje aqui que é a repartição de 415 megawatts médios repartição essa que só está acontecendo agora porque não foi prevista nos estudos estudos esses também não preciso detalhar todo mundo sabe quem promoveu esses estudos aliás foram remunerados bem remunerados quase 100 milhões de reais para isso mas 415 megawatts médios é o que nós estamos discutindo hoje e isso enfim não é matéria dessa discussão aliás também estamos discutindo hoje dois empreendedores porque só foi porque foi possível fazer uma licitação né porque o governo em 2007 conseguiu por meio da Secretaria de Direito Econômico afastar uma série de cláusulas de exclusividade que impediam empreendedores de participar mas isso também não vem ao caso não vem ao caso aqui manifestar que grande parte dos ganhos de otimização feitos pelo projeto de geral já foram apropriados pelo consumidor final na medida em que permitiu essa otimização o conceito que sempre foi muito bem reconhecido pela agência que o empreendedor ele pode fazer ele é incentivado a fazer otimizações de projetos e evidentemente que essas otimizações de projetos podem se referir em preço como é o caso para o consumidor final como foi o caso de geral ou pode se resumir enfim em outras situações mas nesse caso específico geral fez isso foi a leilão com base em informações com base em dados com base no edital da agência reguladora e deu seu bid mas isso também não vou falar também não vou discutir aqui que nós já estamos falando de uma segunda elevação da cota de Santo Antônio a primeira já aconteceu o senhor sabe muito bem a pretexto de alterações do marco de IBGE ainda que haja previsão expressa no contrato de concessão que o risco topográfico é do empreendedor mas também não precisamos discutir isso então estamos discutindo exatamente o que eu passei a gente observou nos últimos nos últimos meses uma posição curiosa enquanto Santo Antônio sustentou diversas vezes por escrito também que o processo já tinha sido decidido por notas técnicas da SGH e por pareceres jurídicos a diretoria não tinha que tratar desse assunto a matéria veio a diretoria e acho que esse é o ponto que eu quero me prender nos cinco minutos que me restam que a matéria veio a diretoria senhores porque tanto Santo Antônio quanto Energia Sustentável se insurgiram contra o despacho da superintendência de SGH que no que tratou de Santo Antônio não aceitou uma das quatro não aceitou entendeu atendia entendeu que das quatro condicionantes três tinham sido atendidas apenas uma não tinha sido atendida e foi contra essa que ela se insurgiu legitimamente e por outro lado SBR também se insurgiu contra a decisão da SGH que não considerou nenhuma forma de compensação nenhuma forma de reparação do dano empiricamente observado que foi que é a possibilidade de elevação da cota para 71.3 então são basicamente foram esses os dois pontos que que fundamentaram que motivaram a matéria ter vindo a diretoria num primeiro momento nós entendimos a SBR entendia que não era o caso de elevar a cota porque isso poderia afetar isso foi feito foram feitos estudos e verificou que isso ainda ainda está sendo discutido mas é possível eventualmente elevar a cota mas que essa elevação de cota causa efetivamente um prejuízo a Santo Antônio a discussão trazida aqui é que isso não seria um direito adquirido com todo respeito evidentemente a esse entendimento nós entendemos que direito adquirido nós entendemos que há uma coisa que é o direito de SBR de geral em ver reconhecido pela agência todos os indícios e toda a conduta que a agência já praticou nos últimos anos e isso basicamente foi reconhecido não só pela nota conjunta das áreas técnicas mas também pelo parecer da procuradoria que sinalizam um direito ao que é conhecido em direito público que é o princípio da confiança que nada mais é que a tradução para o direito público do princípio da boa-fé da boa-fé objetiva no direito privado e isso no nosso entendimento ele realmente se traduziu na decisão que foi tomada pela diretoria ora objeto dessa reconsideração quando ela toma a diretoria apesar de ter um voto divergente do diretor andré e ter o voto do diretor romeu a diretoria assume uma posição salomônica senhores vamos propor aqui que haverá uma repartição da frustração nem todo mundo vai ganhar tudo e nem todo mundo vai perder tudo então por isso que no início da minha exposição eu falava que achava que esse assunto já tinha sido resolvido mas aparentemente não foi então nossa sustentação aqui é que esse pedido de reconsideração não seja conhecido pela diretoria porque já houve o esgotamento da matéria na medida em que nós estamos tratando efetivamente de dois recursos Santos Antônio sustenta que nunca houve uma decisão quanto a sessão eu concordo nunca houve uma decisão quanto a sessão porque houve uma decisão maior da superintendência a SGH entendeu que não cabe compensação e fez isso não apenas no despacho 3216 de 2012 mas fez isso também porque foi sustentado em diversas notas técnicas a 221 de 11 243 de 11 na 474 de 12 e no parecer 406 de 11 que dizia basicamente que não havia compensação então a decisão da SGH com todo respeito não cabe compensação não cabe reparação não vou tratar de sessão porque a sessão não é o mais importante a sessão é mero instrumento é meio para viabilizar o reconhecimento de uma frustração e foi isso que aconteceu com todo respeito e na minha percepção na decisão de junho quando a diretoria reconheceu isso então o que que se pode afirmar que sacoabiria o conhecimento desse pedido em uma circunstância de ilegalidade flagrante dessa decisão com todo respeito a agência é competente sim para aprovar projeto básico é competência da agência tomar essa decisão me causaria surpresa o ministério tomar decisões de aprovação de projeto básico uma vez que o ministério trata de política energética e não de matéria técnica regulatória que compete ao regulador agência a agência compete gerir os contratos zelar pelo aproveitamento ótimo aquele que deveria ter sido previsto na licitação dirimir conflito entre os agentes e mais todo esse processo observou o princípio do devido processo foi garantido contraditório a ampla defesa enfim então não há inegalidade o que pode se afirmar é que há fatos novos e foi isso que foi dito houve um fato novo a vera curioso porque o fato da portaria ter sido anterior a publicação do despacho mas eventualmente se pode considerar um fato posterior à decisão mas chama atenção que o fato novo trazido aqui ele diz respeito a decisão de comercialização da energia por parte de Santo Antônio diferentemente de Giral toda a energia da expansão de Giral foi obrigatoriamente destinada ao mercado regulado para Santo Antônio a portaria o meu tempo se esgotou mais um segundo a portaria do ministério de minas e energias disse na verdade a portaria do ministério refletiu a carta que foi mencionada aqui o ofício 149 juntado aos autos que diz o seguinte flexibilizaremos a comercialização da energia isso está dito e mais foi consagrado na própria portaria de modo que eu não consigo ver uma relação entre a sessão que é uma condição para a elevação do projeto que afetará um outro empreendedor e a comercialização da energia no ambiente regulado o ambiente livre e de qualquer maneira é possível fazer a portaria que foi citada aqui a portaria 2, 3, 4 de julho ela faz referência apenas ao leilão desse ano outros leilões virão e a energia no mercado livre pode ser comercializada era isso que eu queria a atenção dos senhores muito obrigado procuradoria a procuradoria não não exaurou o parecer em relação a esse esse pedido de reconsideração de de santo antônio mas vou fazer algumas observações inicialmente a respeito do conhecimento é analisando ao longo dessa semana os documentos já que a procuradoria não exaurou o parecer sobre o conhecimento do recurso nós fomos identificando ali uma série de elementos que efetivamente mostravam que houve um esgotamento da instância portanto o caso seria de não conhecimento o primeiro elemento disso é que a portaria 243 portaria não a nota técnica 246 de 2001 ela parte da da premissa de que com uma reforma do entendimento da da superintendência teria um cenário distinto para a resolução do problema distinto do que coloca a portaria aquela seção de de garantia física então portanto a portaria a nota técnica 243 ela afasta a possibilidade de seção quando a nota técnica anterior 221 tinha um capítulo especialmente a respeito disso a nota técnica 474 que é que subsidiou o o despacho da SGH que falava sobre as condicionantes para aprovação do projeto básico dizia claramente que essa nota técnica a 474 ela tinha como objetivo avaliar o pedido do projeto básico à luz das condicionantes estabelecidas na nota técnica 243 então ela adota como razão de decidir e portanto são razões de decidir também do do despacho da da SGH essa premissa de que não caberia qualquer tipo de de sessão ou de compensação e o voto que foi o voto visto e que eventualmente acabou por prevalecer na diretoria ele dava provimento parcial ao recurso da SBR e esse recurso da SBR contra esse despacho da da SGH dizia que não poderia ser feito nenhum tipo de aprovação do projeto básico sem contemplar a a compensação e quando a diretoria por fim decide dando provimento ao recurso da SBR estabelecendo uma sessão entendo que já decidiu em grau recursal então portanto há aqui um esgotamento de instância procuradoria então opina pelo não conhecimento do recurso se se tratasse de pedido de de exercício de direito de petição como foi colocado na sustentação oral como pedido alternativo haveria aqui uma 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 limitação do poder de decisão da diretoria porque em sede de direito de petição a diretoria só poderia rever o ato se entendesse que a decisão anterior foi proferida com algum tipo de ilegalidade que entendo que não houve a ANEL não usurpou competência do ministério até porque não disciplinou como o ministério definiria a garantia física do empreendimento de Santo Antônio contrário pressupôs que a garantia física seria aquela que já estava efetivamente definida por isso que a sessão se daria por meio de um termo bilateral entre as partes de sessão de energia mas não que o ministério precisaria recalcular a garantia física de Santo Antônio reduzindo ou aumentando a garantia física de geral então entendo que não houve nenhuma ilegalidade na decisão da diretoria o parecer da procuradoria o parecer 104 não disse que havia um direito adquirido de geral a essa energia o que o parecer colocou foi como princípio a necessidade de preservar legítimas expectativas na linha da boa-fé objetiva como aliás a diretoria já decidiu em outros casos como na fixação da TUST resultante da MP 579 da revisão extraordinária da TUST na ideia de preservar legítimas expectativas dos agentes e o voto de alguma maneira considerou essas questões quando buscou fazer uma ponderação de valores fazendo uma repartição das frustrações de expectativas então essencialmente entendo que o voto que prevaleceu e a decisão da diretoria se harmoniza com o parecer quando entendeu que o o regulador devia preservar as legítimas expectativas então na medida que a procuradoria não vislumbra ilegalidade na decisão que foi preferida pela diretoria opinamos pelo não conhecimento do do recurso mas caso a diretoria entenda que se trata que ou de o exercício de direito de petição ou que entenda que aqui a decisão da diretoria foi original em relação a esse caso opina a procuradoria pela manutenção do despacho ora objeto do presente pedido de reconsideração em primeiro lugar retirei o processo da pauta da última reunião da diretoria para fazer mais uma tentativa de um acordo mas não fui bem sucedido já disse antes como tenho que tocar o processo adiante sustentei esse voto considerando minha melhor perspectiva sobre o assunto mas com um esforço maior você não imagina o quanto maior para manter a situação atual já tinha sido objeto de uma decisão extremamente difícil para todos nós se de qualquer maneira uma ou as duas partes vou procurar o judiciário fico mais tranquilo se estiver trazendo para a diretoria o meu melhor entendimento do problema e atenta eu já falei isso se foi no voto visto na nossa primeira deliberação sobre o assunto que foi objeto de voto visto que eu não entendi porque é que dois grupos tão grandes brigavam por tão pouco mas ter uma ideia o montante 24,4 megawatts médio representa 0,57% do total da garantia física das duas usinas e 0,51% do total da receita das duas empresas considerando os preços dos dois contratos eu mesmo já coordenei no âmbito da ANEL a implementação do acordo geral do setor elétrico que ali se brigava por 13 bilhões de reais que naquela época representava cerca de 20% do total da receita de fornecimento do setor elétrico que chegou a bom termo e nesse caso eu fico inconformado por não termos conseguido quanto ao conhecimento ou não do pedido de reconsideração em conversa que tive com o procurador geral há cerca de 30 dias sobre a necessidade ou não de uma manifestação da PGE por escrito o entendimento foi de que não seria necessário um parecer jurídico tendo em vista que o recurso original teria sido contra a não aprovação do projeto básico pela SGH enquanto o presente pedido de reconsideração seria contra um fato novo no mesmo processo que seriam as novas condições estabelecidas pela ANEL para que a ampliação da usina pudesse entrar em operação comercial com efeito o recurso anterior da SAE estava claro para a SGH que o projeto básico consolidado estava em condição de ser aprovado mas era necessário a licença ambiental pertinente e não a cessão de laço o fundamento do recurso da SAE era basicamente a retirada da exigência da licença ambiental do que parece não ter dúvida conversa que tive ontem com o procurador-geral o mesmo informou que tal posição seria modificada foi o que foi mostrado aqui lá do procurador-geral tem sido bem transparente comigo nesse caso por entender a PGE que a sessão de laço já fazia parte de documentos que estão no processo com uma nota técnica 221 de 1º de julho de 2011 segue abaixo minha opinião sobre esta importante preliminar a lei 9784-99 aliás eu só tive que escrever essas preliminares porque a ideia inicial era de que não teria aparecido a procuradoria como eu de qualquer maneira eu teria que sustentar conhecer ou não conhecer então eu tive que ir ao processo já há um bom tempo para fundamentar o conhecer ou não conhecer mas também não escrevi tanto sobre isso não bom, vou recomeçando a lei 974-99 resolução 273-2007 são muito objetivas na orientação de em quais situações um recurso não deve ser conhecido a intempestividade e o exaurimento da esfera administrativa são duas dessas situações logo devem ser respondidas preliminamente três questões é que está na atualização agora é que eu pedi está na atualização ali está ali está a última desculpa eu esqueci de ok então eu estou agora no item li o item 15 três questões o objeto despedido de reconsideração já foi submetido a mais de uma decisão no âmbito da diretoria da ANEL indo um pouco mais longe o objeto despedido de reconsideração já foi submetido a outra decisão antes da diretoria no âmbito da agência o pedido de reconsideração foi apresentado fora do prazo a SBR por mais de uma vez procurou mostrar que o recurso não deveria ser conhecido o que tem certa lógica tendo em vista que a diretoria da ANEL já teria se manifestado em virtude de um recurso da SAESA quanto a uma decisão da SGH que não teria aprovado o projeto básico consolidado condicionando a apresentação de licença ambiental pertinente que era o foco da disputa na carta protocolada em 2 de 12 de 2013 a SBR argumenta que a discussão quanto a acessão de lastre seria inerente ao pleito de aprovação do projeto básico e procura mostrar isso fazendo referência a duas notas técnicas da SGH a de número 221 e a 243 de 2011 na primeira nota técnica segundo a SBR a SGH entendeu pela impossibilidade de aprovação do projeto básico da UHS de Santo Antônio em razão do afogamento da UHS com o que era necessário as concessionárias firmassem entendimento sobre o tema eu grifei ainda segundo a SBR sobreveio parecer PGE 406 que embora incompleto teria superado essa situação nesse sentido foi elaborada a nota técnica 243 que entendeu pela possibilidade de aprovação do projeto básico da UHS sem a respectiva compensação energética a SBR aí eu fui nas notas técnicas quanto a primeira nota técnica anelo um capítulo denominado proposta de alocação mas que a partir de princípios muito razoáveis jamais consolidados na agência procura estimar quanto deveria ser alocado de garantia física para cada uma das usinas considerando o conceito de disposição a pagar porém sequer os cálculos ali realizados fazem parte das recomendações da referida nota técnica consta no item 86 da nota técnica que os pleitos formulados pela SAI relativos à ampliação comprovadamente maximizam a produção energética da cascada do Rio Madeira mas necessitam de ajustes nos contratos firmados com as concessionárias SAI e SBR para serem viabilizados atos que aí entre parênteses está lá dizendo atos vinculados já no item 87 da mesma nota técnica é descrito que na hipótese de não se concretizar o mencionado acordo dentre as concessionárias restam as possibilidades de cada concessionário ampliar suas usinas segundo seus próprios interesses respeitadas as condições de contorno hoje existentes cujas decisões possivelmente estão atreladas à questão alocativa relacionada ao ganho de energia existente no canal de fuga da UHS Santo Antônio a deliberação desta matéria em consonância com a decisão profunda pela diretoria deve ser feita pelo MME essa esse parecer da procuradoria que é o dois dois o primeiro da procuradoria sobre o tema que o procurador geral disse que esse parecer ele retirou a obrigação da realocação da energia e tal ele no item eu não coloquei aqui eu abri ele só hoje aqui de manhã tem no item 56 desse parecer sobre esse negócio de acordo do I-Contrato embora SGH refira-se em diversas oportunidades aqui eu estou lendo que não está no voto alterações ou restrições contratuais não aponta claramente quais as limitações ou quais as cláusulas que necessitariam ser alteradas ou que constituiriam em traves a aprovação do projeto básico complementar de ampliação apresentada pela SAI de forma a permitir que esta procuradoria pudesse fazer análise jurídica adequada assim limitar nos anos e a procuradoria analisou se o edital permitia ou não um aumentar a quota e o outro ampliar sigo aí aqui é o único lugar que eu procuro interpretar alguma coisa eu preferi transcrever provavelmente a SGH quando fala da questão alocativa quisesse dizer que as partes deveriam celebrar acordo o que também afirma a SBR que está lá em entendimento só que isso não aconteceu mas sim uma sessão de lar determinada pela ANEL além disso e esta parte da SGH deixou evidente a deliberação da matéria de responsabilidade do MME ou Vida ANEL a recomendação da nota técnica é que em face aos rebatimentos jurídicos que a análise em questão detém sobre as concessões da UHS de Santo Antônio em geral recomenda-se o encaminhamento desta nota técnica da procuradoria para manifestação acerca das questões jurídicas adjacentes segundo sua esfera de competência a segunda nota técnica é a 243 que em momento algum fala em compensação mas sim em uma declaração da SAI de que estaria disposta a investir nas quatro unidades geradoras adicionais independentemente da decisão do poder concedente em relação a alocação da passada de ganho energético mencionado tem de vista ser essa uma decisão que foge a alçada desta superintendência o MME estabeleceu as garantias físicas das duas usinas alocou o total da garantia física adicional e não determinou qualquer tipo de compensação como mostra adiante ainda sob se está ou não exaurida a esfera administrativa o recurso da SAI julgado anteriormente foi contra a não aprovação do projeto básico consolidado que ficou condicionado da obtenção de licença de licença ambiental pertinente o voto visto que sustentou o despacho 2075 retirou tal condição e sequer incluiu outra condição para que o projeto para que o projeto básico objeto do recurso original fosse aprovado a sessão de laço surge como uma condição para entrar de operação comercial da ampliação da UHS Santo Antônio propósito a sessão de laço foi a única coisa que foi discutida na reunião da diretoria da ANEL que concordou com o voto visto portanto objetivamente esta é a segunda vez que a sessão de laço está discutida na ANEL com o objeto de decisão a primeira vez foi no voto no caso do voto visto que para esse tema para mim foi a decisão o voto original quanto a intempestividade o argumento mais recente da SBR de que a SAESA por ter conhecimento do despacho 2075-2003 já no dia 16 de sete conforme descrito em sua própria carta encaminhada ao AMA que fiz referência no item 6 deste voto essa carta é aquela que eu peguei a minha cópia e incluí no processo descobri depois que eu fiz um bem danado deveria ter apresentado recurso até o dia 26 de sete de 2013 quando completaria dez dias não tenho dúvida de que o conhecimento de um despacho antecipa não tenho notícias aliás de que o conhecimento de um despacho antecipa a contagem do prazo para recursos porém a resolução 273-2010 estabelece que a contagem do prazo começa com a intimação das partes quando for o caso ou com a publicação do ato no Diário Oficial da União o despacho foi publicado no dia 18 de sete caso em que os dez dias seriam completados no dia 28 de sete um domingo passando para o dia 29 a data final para a apresentação do pedido de consideração que é tempestivo ele foi apresentado exatamente no dia 29 por todas essas considerações preliminares o pedido de reconcideração pelo menos na minha compreensão deve ser conhecido o que se refere ao mérito e aqui eu até não escrevi muita coisa só de escrever mas porque eu não precisei voltar o que está no voto de vista voto de vista que eu acompanhei apenas nos acontecimentos mais novos só voltei um pouco atrás quando provocado pelos documentos posteriores o que se refere ao mérito sempre entendi e assim me manifestei desde o voto original que a SBR não tinha direito adquirido por ter tido seu projeto básico aprovado antes pela SGH ou qualquer expectativa de direito mesmo porque o aproveitamento alto para atender ao que determina a lei e o edital das duas usinas deve ser o que contemplar as modificações do projeto básico aprovado pela ANEL e sustentei minha posição já na primeira reunião pública da diretoria para cuidar do tema apenas no edital e o que é mais relevante em argumentos e decisões do TCU estando parte delas na fundamentação do voto visto esse entendimento da não existência do direito adquirido foi o mesmo dos dois outros diretores inclusive do relator do voto visto porém era um caso que afetava todos que já estava há mais de 24 meses sem solução na ANEL quando apareceu uma alternativa na qual era essencial a compreensão e a aceitação da mesma por parte do MME ou seja aceitação dessa alternativa não participei de qualquer reunião do MME sobre o assunto mas certamente as recomendações ao MME não seriam as mesmas do voto visto sem que o tema no mínimo tenha sido lá conversado eu não acredito que o Juliano tivesse colocado aquela recomendação e sem ter pelo menos uma conversa lá sobre o tema pode ter acontecido depois uma frustração por exemplo acho que não faria sentido determinar a seção de laço que é o item 3 do dispositivo de voto e do despacho se a mesma dependeria da parcela da garantia física total da expansão que o MME obrigaria que fosse vendida no ambiente regulado se houve uma conversa um pré-acordo ou um acordo com o MME o mesmo infelizmente não foi cumprido no dia 9 de setembro de 2013 portanto 3 semanas depois do despacho 2075 o MME publicou a portaria 234 que trata das diretrizes para leilões inclusive o A-5 será realizado dia 13 de 12 de 2013 o artigo 6 da referida portaria determina que no mínimo 95% dos projetos de ampliação de UHS existentes ou daqueras a que se refere o artigo 2º do parágrafo 7 da lei 10.814 de 2004 devem ser alocados em tal leilão regulado a UHS Santo Antônio é uma usina existente além disso um dos produtos do referido leilão trata-se exatamente da ampliação da UHS Santo Antônio conforme preço definido no ofício 237 de 2013 que incluímos no edital do próximo certame no dia 4 de 11 de 2013 o MME pela portaria 94 definido como 1206,2 MW a garantia física da ampliação da UHS Santo Antônio 95% desse montante não disso resulta em 195,89 MW o que significa que restariam então somente 10,31 MW para a seção de laço o que inviabilizaria a condição estabelecida no despacho 2075 2003 ou seja poder concedente alocou o total das garantias entre as duas usinas e não deixou espaço para a seção de laço tornando impraticável o disposto entre os itens 3 e 6 do despacho 2075 de 2013 portaria do MME 234 não é nem um pouco clara quanto a obrigação do 95% se ela é válida só se a usina quiser vender energia no lenão regulado porém se a usina pode vender toda a expansão no ambiente livre não sei se faz sentido o limite de 95% que deveria ser zero ainda assim li com muita atenção o voto visto para verificar se em alguma parte da fundamentação estava prevista a possibilidade da venda no ACL não constatei isso pelo contrário na seção chamada de alternativas para a indução dos investimentos o referido voto trata da alternativa abunã que não interessa para o caso e a alternativa preço teto do leilão onde há algumas tabelas para mostrar que tal preço para compensar a seção de laço poderia ser bem maior em seguida o relator propõe outra alternativa de preço teto para o MME que vigoraria até que fosse viabilizada a alternativa abunã mas mesmo que a obrigação da portaria 234 do MME seja apenas para o caso de a usina escolher por vender energia no ACR nesse caso a condição estabelecida pela ANEL com a seção de laço que obrigaria que a energia da ampliação ou parte dela fosse vendida no ACL limitaria uma possível diretriz de política pública do poder concedente de alocar energia mais barata para os consumidores regulados que não podem escolher de quem comprar isto é limitaria o alcance da modicidade das tarifas em outras palavras a decisão da ANEL interfere no âmbito da atuação do poder concedente o MME no caso o que torna sua legalidade bastante questionável não sei qual o nome dado a essa situação na lei do processo administrativo mas acho que nossa decisão concretizada pelo despacho 2075 de 2013 não é totalmente viável sem a concordância do MME que detém a atribuição para fazer por isso independentemente que tenha a obrigação para fazer por isso independentemente de o recurso ser ou não conhecido a mesma deve ser revista a decisão sendo ideal que isso decorresse de acordo financeiro a esta altura também praticável pelo menos é o que dizem as duas partes eu continuo achando que a solução melhor para o problema é um acordo entre as quatro de maneira bastante resumida a seção de laje da forma como estabelecida no despacho 2075 só tem sentido prático se a SAI tiver total liberdade para alocar energia de expansão onde quiser e se essa livre alocação não afetar as diretrizes do poder concedente tenho dúvida se a SAI pode livremente escolher onde vender a energia mas não tenho dúvida de que a eficácia do despacho depende do poder concedente além disso dos projetos ditos estruturantes ou qualquer outra UHE otorgada com base em leilão realizada a partir de 2004 não conheço caso em que o poder concedente não tenha determinado a venda de energia da ampliação no ACR caso de geral foi 100% nesse contexto entendo como sendo inviável a aplicação de toda a parte do despacho 2075 de 2013 que trata da seção de laço por isso mesmo deve ser revista dentro do exposto do que conta do processo voto por conhecer no meio do aprovimento a pedido de reconsideração da ação do Antônio de energia sear contra o despacho 2075 de 2013 no sentido de eu excluir do referido do despacho os itens de 3 a 6 é o voto em discussão bom quanto a a questão de mérito o que eu tinha a dizer eu disse no voto que proferi em 2 de julho de 2013 e acho que foi suficiente então minha contribuição no que diz respeito ao mérito se esgota nesse voto agora no que diz respeito a essa situação que a gente pode chamar aqui de um precedente se cabe ou não o recurso eu só tenho a ponderar dois pontos primeiro foi colocado que a nota técnica aqui na seção que a nota técnica 243 ela afasta que a nota técnica 474 ela decide eu só pondero que nesse voto que proferi na sessão de 2 de julho de 2013 vou até recuperar aqui esse voto está no parágrafo 7º desse voto que proferi no parágrafo anterior citei os diversos documentos administrativos que abordaram o tema tanto notas técnicas inclusive uma conjunta de diversas áreas da ANEL como parecidas da procuradoria e na ocasião na sessão eu me manifestei que essas essas manifestações além de se caracterizarem peças opinativas elas não vinculam a diretoria da agência e quando eu me refiro a peças opinativas eu faço uma remissão a uma referência e evoco o artigo 31 do anexo a resolução normativa 273 de 2007 e o artigo 31 assim dispõe que as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários a tomada de decisão realizam-se de ofício sem prejuízo do direito de os interessados proporem atuação provatórias e o parágrafo primeiro assim dispõe a unidade organizacional da agência qual seja superintendência e a própria procuradoria compete para a instrução competente para a instrução fará constar dos autos os dados que entender necessário dados opinativos então eu não tenho no que diz respeito a sessão eu não eu não conheço portaria da diretoria que dá a delegação área técnica para ter competência para determinar a sessão essa é uma competência da diretoria e ela foi exercida pela primeira vez então na discussão desse caso portanto eu não tenho dúvidas foi uma primeira decisão e se de acordo com o processo administrativo diante de uma única decisão é pertinente sim ao cabimento de recurso então eu entendo que o recurso doutor Edvaldo na linha que o o senhor aponta aí em seu voto ele é cabível também está no item 26 dos seus votos eu também entendo que o pedido de reconsideração ele deve ser conhecido eu também com relação a questão do recurso eu tenho dúvidas em função do que tudo aqui foi comentado eu acho que não está absolutamente claro nem para um lado nem para o outro acho que é é uma questão mas assim na dúvida eu até prefiro superar essa questão que eu acho que é mais relevante realmente o mérito da questão do que a não ser que houvesse uma clareza absoluta de ter exaurido a questão da história administrativa mas pelas razões que foram colocadas tanto pelo relator como pelo doutor André sinceramente também eu fico em dúvida em relação ao assunto e que foi colocado pelo procurador eu prefiro na dúvida conhecer também do recurso agora no mérito como disse o doutor André eu acho que essa questão foi bastante discutida doutor Edivaldo também na fase em que relatei a matéria depois na evolução que houve em função do voto vista do do Julião certamente todos sabem que aquela decisão não representou a melhor das convicções de cada diretor isoladamente ela representou uma construção que foi possível ser feita para viabilizar uma decisão que se não é a melhor do ponto de vista da convicção de cada um foi a que foi entendida como mais apropriada do seu ponto de vista institucional e aqui o que o doutor Edivaldo traz no meu modo de ver a questão da portaria do ministério para mim não seria motivação para modificarmos o ato se o ministério não praticou um ato que é da competência dele alinhado com uma decisão legitimamente tomada e de quem tem competência para tomar se é que tem algum defeito é no ato do ministério e não no nosso então não me sinto aqui na obrigação de alterar um ato que foi praticado dentro da competência nossa de praticar eu acho que não tem portanto nenhum reparo a fazer então com relação ao médio também como disse o doutor André já foi exaustivamente lá discutido toda a evolução que houve e de fato não identifico aqui dado o meu comentário com relação portaria do ministério nenhum fato novo que justificaria uma revisão da posição portanto entendo que aquela decisão lá deve ser mantida alguma consideração não jurados então em votação voto com o relator voto com o relator eu voto por conhecer e não dar provimento ao recurso e vou juntar um voto para sustentar essa minha posição então vencido o voto do diretor geral por 3 a 1 então foi decidido pela diretoria conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de reconstrução da Santa Antônia Energia S.A. quanto o despacho de 2075 e 25 de junho de 2013 no sentido de excluir do referido despacho os itens 3 a 6 bem agora vamos interromper e já são 13 e 35 voltamos que acham as 15 as 14 e 30 estou acerto 15 horas 15 horas 15 horas então e já são E aí E aí